Fala pessoal, tudo bem? Começou a tão temida CPI do Covid, temida para o senhor Jair Bolsonaro e desejada por aqueles que querem saber a verdade, querem saber os porões, o que aconteceu ali na condução criminosa da pandemia pelo senhor Jair Bolsonaro e começou logo com um depoimento longo, mais de sete horas do ex-ministro Mandetta. Também houve o depoimento do Nelson Taik. O ponto curioso foi a grande fuga do Pazuello. Pazuello muito aliado com o Bolsonaro, que não tinha medo, não tinha problema nenhum de andar sem máscara pelos shoppings, como vocês podem ver na imagenzinha aqui do lado, que o Bruno vai colocar, mas que para ir depor ali na CPI, um ambiente com um certo distanciamento dentro do Senado, usando máscara, com as medidas de proteção, não. Aí tinha Covid, aí tinha a pandemia, a saúde dele ia ser posta em risco. Aí se ele tivesse que depor, aí ia ter Covid. Igual para o senador Flávio Bolsonaro, que é objeto de outro vídeo, que o Bruno vai colocar o link aqui, onde eu falei exatamente disso. Antes que eu fale da CPI, de tudo já sabe, né? Deixa o like no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações, se inscreve no meu canal, compartilhe o conteúdo e ajude a minha rede continuar a crescer. Sem mais delongas, sem muitas intempéries, vamos para o vídeo. Eu fiz alguns apontamentos bastante interessantes e eu vou começar com a fala do Mandetta. O Mandetta que tem a capacidade técnica para a condução da saúde do país, mas, infelizmente, acabou enxotado por conta do negacionismo, da irresponsabilidade do senhor Jair Bolsonaro. Ele, que a gente pode colocar ali como sinônimo, ele demitiu todos os ministros, que eram especialistas, que eram técnicos, que eram médicos, mas que não acreditavam no negacionismo dele. E aqui eu quero fazer um parênteses. A questão é a seguinte, o Bolsonaro vendeu cloroquina, vendeu ivermectina, vendeu curandeirismos como uma forma de incentivar as pessoas assim, ah, não precisa ter medidas de isolamento, não precisa usar máscara, nada disso. Essa gripezinha, se você tomar da forma como ele apontava, esses medicamentos vai ficar tudo bem. Obviamente, os médicos, aquelas pessoas que eram expertos, que têm uma responsabilidade na condução da pasta, não tinham como aceitar esse tipo de coisa. É a mesma coisa que você chegar para um cientista e falar, olha, negue a ciência, escuta esse pajé aqui, que ele vai ensinar você o que você tem que fazer. Não dá para admitir, mas foi o que o Bolsonaro fez. É evidente que o depoimento do Mandetta não trouxe grandes revelações. Afinal de contas, todos os crimes, a negligência criminosa e a irresponsabilidade do senhor Jair Bolsonaro na condição da pandemia foi amplamente divulgado pela imprensa, inclusive gerou até um pedido de impeachment que eu mesmo redigi e protocolei junto com o Kim Kataguiri. Mas eu elenquei aqui alguns pontos bastante interessantes do que ele falou e eu vou apontar para vocês. O primeiro é que o governo federal não quis fazer campanha nacional contra o Covid. Ou seja, estávamos na iminência de uma pandemia, estava tudo acontecendo, as pessoas começando a se contaminar, todos os indicadores do que vinha acontecendo no mundo, o Covid demorou a chegar no Brasil, felizmente, e o governo federal simplesmente não quis fazer uma campanha nacional. Era a primeira medida que qualquer governo responsável tomaria, mas o Bolsonaro negou a sugestão do ministro. Na sequência vem a parte mais criminosa, uma minuta de decreto presidencial, propôs a que a Anvisa alterasse a bula da cloroquina para que o remédio fosse recomendado contra a Covid. O medicamento é comprovadamente ineficaz contra a Covid. O próprio laboratório que produz o medicamento falou que não serve. E aqui não vem com ideias globalistas malucas, não. Nada é melhor para um laboratório que produz a cloroquina dizer que ela é eficaz contra o Covid. Imagina a bala que eles iam receber só no Brasil com esse tipo de medicamento, mas a responsabilidade daqueles que produzem o remédio, e poderiam ser processados pela recomendação criminosa, levou eles a dizer que não servia. Porém, o Jair Bolsonaro emitiu um decreto presidencial, ele quis usar a caneta para empurrar a cloroquina igual a abaixo. Obviamente o Mandetta não aceitou. E vai além, hein? O Bolsonaro foi alertado sobre a gravidade da pandemia. Todo mundo sabe, o Mandetta falou pra ele. A pandemia é grave, mas ele negou, preferiu tomar medidas irresponsáveis, diminuindo a gravidade, gripezinha, resfriadinho, vai morrer 700 pessoas. A gente tá aí, mais de 400 mil mortos. E ainda foi além, ele disse que o Bolsonaro tinha um assessoramento paralelo sobre as medidas adotadas. Eu acho que era o Carluxo que assessorava ele. Ele disse, o que todo mundo sabe, a saída pra pandemia é a vacinação. Ele disse ainda, que o ministro da economia Paulo Guedes é pequeno e talvez tenha influenciado o presidente. Que o Paulo Guedes é pequeno, todo mundo sabe. O Paulo Guedes na verdade é um grande dom ilusionista, é um bravateiro, um mentiroso, encantador de bovinos, enfim. Ele é realmente um incompetente, só que tem uma influência muito grande no governo. E ao contrário daquelas pessoas que achavam que ele era um grande patriota responsável, ele se mostra um sujeito anão. A estatura moral dele é de um anão. O Mandetta disse o que todo mundo sabe, o Brasil não fez lockdown, não houve lockdown no Brasil, e que as medidas tomadas pelo governo são depois do leite derramado. E é verdade mesmo. A gente sabe que o Bolsonaro desincentivou as medidas de isolamento social, ele desincentivou medidas responsáveis, incentivou aglomeração, agiu de forma dolosa pra proliferação do vírus no país. E é um grande responsável pela crise sanitária e financeira que nós vivemos hoje. Porque se ele tivesse tomado medidas responsáveis lá atrás, desde o início da pandemia, com o pacote, enfim, etc, a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo agora, com o ministro de distanciamento, com o comércio fechando. Se o CNPJ é cancelado, a culpa é do presidente. E se o CPF é cancelado, como ele gosta de tanto falar, a culpa também é do presidente. Mas não parou por aí não. E a gente tem o Tyke. O Nelson Tyke foi depor também. E aí o depoimento dele é bastante interessante. Pra quem não se lembra, o Tyke ficou pouquinho tempo na condução da pasta. Justamente porque ele não sucumbiu às investidas do presidente. E logo que ele começou, ele disse o seguinte, eu vou abrir aspas aqui pra ele, tá? As razões da minha saída do ministério são públicas. Elas se devem basicamente à constatação de que eu não teria autonomia e liderança que imaginava, indispensáveis ao exercício do cargo. Essa falta de autonomia ficou ainda mais evidente com relação às divergências do governo quanto a eficácia e extensão do uso de medicamento cloroquina no tratamento do covid-19. Existia um entendimento diferente por parte do presidente, que era amparado por outros profissionais. Isso foi o que motivou a minha saída. Sem liberdade pra conduzir o ministério, optei por deixar o cargo. Aqui a gente já vê um ponto importante. O Bolsonaro queria impor goela abaixo a cloroquina ao ministro. Só que o ministro é um médico e ele obviamente não iria aceitar essas investidas do presidente. E aí ele vai além. Sobre a cloroquina, ele diz o seguinte, é uma conduta que pra mim, tecnicamente, era inadequada. Isso é pra qualquer medicamento. Existe uma metodologia pra que você possa incorporar um medicamento. É o contrário do que dizem os bravateiros, aquelas pessoas que têm fórmulas mágicas, os vendedores de implastro, brascubas. Cloroquina não é uma fórmula, uma medicação adequada, como eu disse no começo do vídeo. E o Taik negou isso. Só que o Bolsonaro queria continuar empurrando, justamente pra negar as medidas de isolamento. A única alternativa que tem é a vacina. E o Bolsonaro a todo tempo negou a vacina. Inclusive, quanto a vacina, ele asseverou o seguinte, tá? Abrindo aspas de novo pro Taik. Eu trouxe a vacina de Oxford, da AstraZeneca, pro Brasil, através de estudos clínicos. Comecei a abordagem com a empresa moderna. Também fiz uma conversa inicial com a Jensen, para iniciar a fase de estudos também. No meu período, ainda não tinha nenhuma vacina sendo comercializada. Era o começo do processo da vacina. Foi quando eu trouxe o estudo da AstraZeneca para o estudo ser realizado no Brasil. Para o Brasil ser um dos braços do estudo. A expectativa era que a gente tivesse uma facilidade da compra futura. Tendo uma estratégia mais focada em vacina, provavelmente teríamos tido mais vacina. E aqui é óbvio, desde os tempos do Taik ele queria trazer vacina. Mas o Bolsonaro negou a vacina. Ele negou medidas reais para a aquisição da vacina. Assim como gravei recentemente dizendo que agosto do ano passado ele negou a aquisição da vacina em 70 milhões de doses de vacina para o Brasil. Então se tá faltando vacina hoje, se alguém tá morrendo por conta da falta de vacina, é justamente por conta do Bolsonaro. A única medida racional, razoável para combater o Covid é a vacinação. Infelizmente ele agiu de forma dolosa e assintosa para combater aqueles ministros que queriam comprar vacina. A gente tá diante do presidente que queria receitar cloroquina, que não media esforço para empurrar a cloroquina para a população. E aí, pior de tudo, minava os ministros que agiam com responsabilidade pela compra de vacina. Olha a dimensão disso. Se hoje você tá lamentando a morte de alguém, de um ente querido, de alguma pessoa, a culpa é do presidente. E agora também tá no sangue, tá nas mãos do Congresso Nacional. Que vendo a atuação criminosa, dolosa do senhor Jair Bolsonaro, não toma medidas para responsabilizá-lo quanto a isso. É absurdo que a gente veja esse tipo de situação. É lamentável que a gente veja um chefe de Estado agindo, na verdade, como um chefe de boteco. Não tem capacidade técnica para gerir o país. É um verdadeiro preguiçoso, um irresponsável. Esse sujeito não tem condições para exercer a função que ele tá. E a gente tá vendo no deslinde da condução da CPI que ele agia de forma dolosa. E aí eu fico curioso para ver o depoimento do Pazuello. Afinal de contas, o único ex-ministro da Saúde que tem a capacidade, a ousadia de defender o presidente é o Pazuello. E eu quero ver ele sendo inquirido a que ponto ele vai chegar para fazer a defesa do presidente da República. Para a gente fechar a conta toda, o Taika ainda disse o seguinte. O pedido de demissão foi pelo desejo de ampliação do uso da cloroquina. Esse era o meu problema pontual, mas isso refletia uma falta de autonomia e falta de liderança. O Bolsonaro queria passar o carro em cima do ministro. É lamentável. Ele que dizia que usaria quadros técnicos, que respeitaria aqueles quadros técnicos. Onde está a tecnicidade? A gente tem um médico, ele tirou o médico. Colocou um mestre em logística, que na verdade não consegue fazer logística para entregar um pacote de bala na casa do vizinho. É um verdadeiro incompetente e agora a gente tem um incompetente na presença da República. Infelizmente, são mais de 400 mil mortos. Vamos ver agora o restante, acompanhar o restante da condução da CPI da Covid com a certeza da esperança de que Jair Bolsonaro seja responsabilizado e que também aqueles ministros, aquelas pessoas que exercem funções e estão envolvidas na negligência criminosa da condução do Brasil durante a pandemia, também sejam responsabilizados. Ah, e antes que a gente encerre aqui, eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse vídeo do senhor Jair Bolsonaro. Roda aí. Isso tudo se reflete em coisas boas para o nosso governo e nós, através das mídias sociais, que vai mostrar a ponte, vai mostrar a obra e não repetir na mesma tecla O presidente estava sem máscara na inauguração. Já encheu o saco isso, pô? É isso mesmo. Esse vídeo foi feito, foi gravado uma fala do senhor Jair Bolsonaro no segundo dia da CPI da Covid, justamente quando o Brasil tem mais de 400 mil mortos. Ao que parece, a irresponsabilidade do Bolsonaro não tem limite e a pilha de corpos que se acumula embaixo dos pés desse presidente também não. E enquanto ele está de saco cheio de usar máscara, eu e eu tenho certeza que milhões de brasileiros estão de saco cheio de ter um incompetente, negacionista, criminoso e irresponsável na presidência da República. Um abraço e vamos processar tudo. Tchau, tchau.